És a única menina católica a quem serei fiel O teu rosário, a tua reza, o teu rito, o teu reino rural Encaras o lobo na cama, dás-me dieta de sangue e mel Sol brilha em todas as cores, nas pernas dos pavões no quintal Está tudo na tua voz, está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto, tens-me a vida na tua vírgula Flannery Está tudo na tua voz, está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto, tens-me a vida na tua vírgula Flannery O meu coração treme por cada história de crime Mediada por todo o teu lume A vítima gera o mal saber que é vivo O papel que o mal assume Mas só ternura permite a travessura Descrever sobre tortura Trinta e nove anos a gritar glória, glória nessa altura Está tudo na tua voz Está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto Tens-me a vida na tua vírgula Inflame a win Está tudo na tua voz Está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto Tens-me a vida na tua vírgula Inflame a win Est-me a vida na tua voz Está tudo na tua voz Está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto Tens-me a vida na tua vírgula Inflame a win Está tudo na tua voz Está tudo na tua voz Tens-me pronto no teu ponto Tens-me a vida na tua vírgula Inflame a win